Lá, 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 lá Cheguei Cheguei no galinheiro dançando com as galinha Quem não ganha dinheiro vai escapar a láinha Cheguei no galinheiro dançando com as galinhas Quem não ganhar dinheiro vai tá expulso da rinha Só pode quem é fodão, só pode quem não entende Quem vai no comercial e não se surpreende Entre flashes e crashes, atomizar entre ets e matches Detetizar entre o now e o agora Simboliza entre o rei e a desgraça Cheguei no galinheiro dançando com as galinhas Quem não ganhar dinheiro vai escapar da rinha Cheguei no galinheiro dançando com as galinhas Quem não ganhar dinheiro vai escapar da rinha Lá, 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 lá... Se ele nem rima bem Ele vive de close, né? Ele vive de close Puxa saco de famoso Porque eu não conheço ninguém que saiba cantar uma música Uma música inteira, hora que a gente leva até o fim de puxão Porque ele é para a palha de famosa Eu sou moza, chamo ele a Fimi Ramalho Porque eu chamo ele meu filho e me visitou Cheguei no Galinheiro dançando com as galinhas Quem não ganhar dinheiro vai escapar rainha Lá, 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 lá. Cheguei no galinheiro, dançando com as galinha Quem não ganhar dinheiro vai escapar rainha